Salve galera, mais um vídeo de My Hero Academy, The Strongest Hero aqui no canal, então acabei de pegar level 60 na minha conta, então vou mostrar aqui a XP pra vocês, eu tenho 60 XP do level 60, então acabei de pegar e eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o futuro do jogo, porque aparentemente eu estou muito próximo de zerar o jogo, vou mostrar que normalmente num jogo gacha e online isso não é possível, mas aparentemente no My Hero é, e eu acho que muita gente já zerou o jogo e isso é muito prejudicial pro futuro do jogo. Então, vou entrar no detalhe nesse vídeo, explicar melhor o que eu estou querendo dizer pra vocês, mas antes, não esquece de estar deixando aquele seu like no canal, no vídeo né, likezão no vídeo, se você não for inscrito no canal, não esquece de estar se inscrevendo e quem quiser apoiar se tornando membro do canal aí, é nóis também. Então bora pessoal, o que acontece, peguei level 60, cara, o que acontece comigo pegando level 60, que eu estava atrás do level 60 pra liberar os equipamentos, o farm de equipamento de nível 60, tá? Então, ah, eu venho aqui e agora eu consigo completar andares do nível 60, que é o último, tá? Os últimos equipes de nível 60, então eu já consigo aqui vir e farmar meus gears level 60, mas aí eu fico pensando o que eu vou fazer no jogo após farmar os gears level 60. Eu vou aqui, vai demorar uns dias pra mim ter uns bons itens amarelos e tal, aqui no nível 60, pra quem não sabe também você libera a opção de fazer itens radiantes, né, então o farm aqui, você tem que farmar bastante aqui pra conseguir ter os itens radiantes, então é bastante farm de equipamento no nível 60, mas eu fico me perguntando até se vale a pena ficar fazendo esse farm, pessoal, porque o que eu vou fazer com uns equipes tão bons, né, aumentando tanto o BP dos meus personagens, porque a gente vem aqui na história, cara, eu nem sei que level eu completei aqui a história, eu zerei a história aqui, capítulo 13, só vai até o capítulo 13, já tá zerado há um bom tempo, depois disso aqui, acho que o jogo lançou e tava no capítulo 13, ia até o capítulo 13, e não veio nenhum novo capítulo após isso, não veio nada de novo nesse sentido, pessoal, eu não preciso mais de BP, tipo, o BP que eu tenho nos meus personagens, eu faço todos os eventos que existem no jogo, fiz toda a história principal, não tem nova história principal, tem esse evento fixo aqui do Timed, que é Boss Age, Mock Contest, Battleground, cara, não precisa de CC pra fazer isso, BP, né, CC do 710, não precisa de BP alto pra fazer isso, não precisa de BP alto pra farmar nada do Supply, não precisa de BP alto pra farmar nada do Hero Trial, Trial, Operation Night Shops, que é os chips, meu, você farma aqui o melhor chip também, suavão, suavão, o novo modo co-op aqui, o Team Up, velho, se você tiver 20k de BP no personagem, você já pode começar a dropar o item sem problema, não precisa farmar na última dificuldade, e aí beleza, o que alimenta você querer mais BP e tal é o PVP, digamos assim, né, porque se você tiver o BP em vários personagens altos, você se destaca aqui no PVP Warzone e no Super Co-op Battle, mas acho que isso é muito raso, né, o pessoal? Eu não sei o que vocês acham, eu acho que isso é muito raso, no meu caso, eu já tô meio considerando que eu tô chegando perto de zerar o jogo, eu nem sou o cara que mais rushou na vida, então tipo, eu ainda tenho coisas pra fazer, meus personagens não tão 120, que nem eu falei, tem que farmar todos os Gears 60, é, só tem o Endeavor Full Talentos, os chips não tão no level máximo, tem muita coisa que eu preciso melhorar, sim, mas aí bate até um desânimo aí de melhorar, porque tipo, vou melhorar pra quê? Porque não tá tendo esse tipo de conteúdo, e eu fico pensando no pessoal que tá mais avançado do que eu, que eles realmente já farmaram aqui os equipes bons do nível 60, já colocaram os personagens aqui com os chips todos upados, cartas upadas, talento Full e nível 120, porque, que nem eu falei, eu não sou o cara que rushou mais, eu não, velho, comprei um pacote só no jogo, então teve muita gente que cachou mais do que eu, tem muito mais gente, muito mais avançada aqui, que já tá em outro patamar, e aí literalmente pode falar que zerou o jogo, e não vai ter mais vontade de logar no jogo, então eu cheguei nisso agora, pessoal, isso aqui é tipo um alerta, não é nem uma reclamação pro jogo, é um alerta pros devs que, cara, o povo, diferente do que aconteceu no Endeavor, que todo mundo ficou indignado, abaixou a nota do jogo e tal, não vai acontecer isso agora, o povo só vai falar, pô, o jogo é isso, eu não tenho mais o que fazer, eu vou quitar do jogo, tá ligado? Não tem mais o que eu fazer no jogo, eu vou quitar, e com isso eu acho que tá chegando o momento que, se eles não colocarem grandes conteúdos aqui, nas próximas duas, três semanas, eu acho que eles vão perder muita, muito, muito player, cara, eu tô com um hype aí, vamos ver, eles prometeram aqui conteúdo grande, então, você vem aqui, ó, vem aqui nas anotações deles, no sistema, ó, aqui, ó, dia 13 do sete, quando teve uma manutenção aqui, algumas mudançazinhas, eles prometeram, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, algo aqui, ó, alguma coisa grande está chegando aqui no jogo, então, eles prometeram, e tem dois eventos pra acabar, então, amanhã, a gente vai ter um novo evento, provavelmente, aqui, que eu vou trazer vídeo, se mudar mesmo, esse evento vai sumir, é certeza, tá, e foi um evento bom, e aí vai vir mais coisa, com certeza aí, vamos ver o que que vai vir, aí eu vou trazer, mas provavelmente vai ser só um evento, e provavelmente só vem a coisa grande mesmo no dia 21, que é quando acaba o banner do Sten aqui, e aí eu espero algo grande deles, e eu espero que esse algo grande que eles estejam falando não seja só, é passe de batalha, é novo personagem, que tenha aí um grande conteúdo PVE pra gente, que, meu, seja um pouco diferente, que necessite de alguma dificuldade, mas também que seja bastante compensador, porque a gente sabe que, meu, pra quem tá na minha situação, ó, já zerei aqui os capítulos, nível da cidade aqui, já tá praticamente no máximo, só consigo upar mais três níveis aí, beleza, ganhei umas Hirokoinzinhas aqui, mas, tipo, não tem mais o que farmar, e, meu, não tem de onde tirar Hirokoin, tipo, vai pingando Hirokoin pouquíssimo, tirando leite de pedra aqui pra conseguir subir no Hirokoin, que é algo que isso sim tem que melhorar no jogo urgente, mas aí o alerta é, o ponto aqui é, o povo está começando a zerar um jogo que, sei lá, não deveria ter como zerar, não ter fim, tá ligado, sempre novos conteúdos, novos desafios, é assim que funciona todos os jogos gachas que eu joguei, tá ligado. Bom, comenta aí o que vocês acham, pessoal, que nível vocês estão, vocês estão chegando nesse ponto aqui que eu tô, já passaram, estão tendo esse sentimento, deixa um comentário aí, e naquele padrão, caso vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo. É nóis!